Oi gente, hoje eu trago uma hidratação caseira pra vocês, pra dar aquela desmaiada no cabelo. Essa hidratação é ótima pra quando o cabelo tá com frizz em excesso, e eu sei que os nossos cabelos cacheados, crescos e ondulados, tem frizz, é uma característica natural, né, do nosso cabelo, mas às vezes ele fica com frizz em excesso. Isso é muito comum nos dias chuvosos, é que o Nair tá chovendo durante esses dias, né, aquelas chuvinhas de verão que vai e volta, hoje tá mais nublado, então eu decidi focar nessa hidratação caseira pra dar aquela desmaiada no cabelo, e eu acho que pode ajudar muitos de vocês aí também, porque eu sei que no verão tem essas chuvas, né, que deixam o nosso cabelo com um pouco mais de frizz, então bora lá! Então, gente, eu sei que vocês gostam muito de receitinha caseira, então eu decidi fazer uma bem turbinada hoje, vocês vão ver aí no decorrer do vídeo, e eu fiz ela focada mesmo pra esses dias de chuva, pra esses dias mais dublados, e é engraçado assim, que é realmente um frizz diferente, assim. Eu sinto que quando tá chovendo, o meu cabelo ele não segura tanto a finalização. Eu sinto que quando eu faço a finalização, enquanto o cabelo vai secando, ele vai ficando assim com um frizz diferente, sabe? Se vocês também se identificam com isso nos dias de chuva, me conta aqui nos comentários. Se vocês gostam de hidratação caseira, de vídeos assim, cliquem aqui no gostei pra eu saber, e me contem nos comentários quais as próximas hidratações caseiras que vocês querem ver por aqui. Tem várias coisas que eu tô querendo testar, eu nunca fiz hidratação de beterraba, e eu vi algumas de vocês me sugerindo, então eu quero ver aí, quero testar no meu cabelo, me contem aqui o que vocês querem ver, tá? Então bora lá, deixa eu mostrar pra vocês como que tá o meu cabelo. Eu sinto que ele tá realmente desse jeito que eu falei com vocês, ele não segurou tanto a finalização que eu fiz, e ele não tá de tantos day afters. Porque assim, muitas vezes, quando eu venho aqui fazer hidratação, eu tô já com vários day afters, o cabelo já tá com as pontas bem secas, geralmente tá muito esticado, né, aqui por causa de penteados, enfim. Então hoje, vocês podem perceber que o cabelo não tá tão esticado assim, ó, tá um pouco só aqui por causa do coque, né, que eu tava, mas de resto, ele tá até encolhido, porque é a última finalização que eu fiz, eu nem usei secador, mas ele tá com esse frizz assim, excesso, não segurou muito bem a finalização, e eu percebo que é por causa da chuva, sabe? Claro que essa hidratação funciona pra qualquer dia, né, assim, se na sua cidade não tiver chovendo, você pode fazer, é só você ir adaptando, e serve também pra todos os tipos de cabelo, se você tem cabelo liso, alisado, transição, enfim, é só você ir adaptando também. Então as dicas desse vídeo aqui são muito válidas, e no decorrer do vídeo vocês vão entender melhor, porque realmente o foco é a hidratação do fio e o combate daquele frizz em excesso, tá bom? Então no decorrer do vídeo vocês vão entender melhor, bora lá! Tcharam! Lava os cabelos, tô aqui, ó, toda de rosa, roubão rosa, toalha rosa, enfim. Eu decidi testar um shampoo hoje, eu usei esse daqui da Nikvik, eu escolhi ele porque eu vi aqui na embalagem antifreeze, e como essa hidratação é focada no frizz, né, no antifreeze, eu decidi escolher esses produtos também que são mais voltados pra isso. Essa daqui é a linha Cachos Desejados, da Nikvik, a que diz que tem óleo de coco e linhaça, hidratação, proteção e cachos poderosos. Eu usei o shampoo, mas eu ainda não sei dizer pra vocês exatamente o que eu achei, porque foi a primeira vez que eu usei, né, mas assim, pelas primeiras impressões, eu senti que ele limpa bastante, ele não é liberado, então ele tem sulfato, e aí eu senti que ele limpou assim, bastante, mas não foi nada que deixasse o meu cabelo muito ressecado, assim, eu percebi que foi de boa, mas aí quem sabe em algum outro momento eu posso dizer melhor o que eu achei. Mas eu gostei muito do cheiro, gente, o cheiro é maravilhoso, e aí lavei bem o cabelo, né, e agora, né, com o cabelo já lavado, eu vou começar a preparar a nossa máscara de tratamento. Eu vou fazer várias misturinhas, então bora lá! Como esse tratamento de hoje é bem focado em desmaiar o cabelo, eu já pensei logo de cara em amido de milho ou tapioca. E hoje eu decidi usar a tapioca, mas fica aí a dica pra vocês, né, vocês podem usar tanto o amido de milho ou a goma de tapioca. E eu fiz o seguinte, eu coloquei aqui essa quantidade de água, eu não calculei certinho, mas dá menos de um copo, viu? Deve ter, sei lá, 100 a 200 ml aqui. E aí eu coloquei uma colher de sopa rasa de goma de tapioca. A dica é você não colocar muita goma de tapioca pra quantidade de água que você colocar, viu? Porque senão vai ficar uma goma muito... como se fosse uma cola, sabe? Fica até difícil de aplicar no cabelo. Então eu acho que esse tanto aqui vai ser o suficiente. Vou ligar o fogo e preparar esse gelzinho. Tem que mexer bastante, não pode parar de mexer. E quando você sentir que começar a endurecer, você já pode desligar o fogo. Aqui, ó, já começou a endurecer, aí eu já desligo logo o fogo pro gel não empelotar. E aí continuo mexendo com o fogo desligado. Ao invés da água, você pode usar também leite, mas eu sempre vou na água, eu acho mais prático. Mas tem gente que gosta de usar o leite também, que sente que dá uma reparada a mais no fio. Aqui, ó, gente, eu acho essa daqui, ó, a consistência perfeita. Uma consistência de gel, porque não empelota. Se você deixar mais um pouco, vai ficar com uma consistência mais firme. Mas pode ser que quando você misture a máscara, as outras coisas que a gente vai colocar aqui, pode ser que dê uma empelotada. Ó, aí aqui no meu recipiente eu vou colocar o gel da tapioca. Rendeu bastante, gente. E aí, eu vou pegar essa máscara aqui, ó, dessa marca Magic Beauty. Gente, olha só que embalagem mais linda. Achei muito fofa. Essa máscara, ela é bem nutritiva, ela promete nutrição, definição e brilho dos cachos. Ela tem óleo de coco e manteiga de karité. Aqui diz que é ultra concentrada. O cheiro dela é muito bom. Eu vou colocar aqui uma colher, duas. Colocar duas colheres. Eu acho que essa máscara é liberada, tenho quase certeza que é, depois eu posso ver isso direitinho. E se vocês quiserem também, depois eu posso testar mais essa linha Curly Crush da Magic Beauty, que tem um conceito assim mais profissional, mas os produtos parecem ser muito bons, assim. Então, se vocês quiserem depois eu posso testar mais produtos, quem sabe até fazer uma rotina completa usando só os produtos dessa marca. Me conta aí nos comentários, tá bom, gente? Vão me contando tudo. Aí agora eu vou colocar glicerina. A glicerina você encontra em farmácias, é super baratinha e ela é ótima pra ajudar a hidratar o cabelo e pra manter a hidratação no fio. E também, como o clima tá chuvoso, né, tá esse clima úmido, a glicerina, ela pega a umidade do clima e traz pro nosso cabelo. Por isso que é bom usar aí nesses dias que o clima tá mais úmido, pra potencializar ainda mais a hidratação do nosso cabelo. Aí eu vou pegar também Depantenol. Essa daqui é da marca Bepantriz Derma. E assim, gente, se você chegar na farmácia e pedir o Depantenol líquido, tem de várias marcas, né? Tem da Bepantol, tem essa Bepantriz, enfim. Aí você vê aquele que compensa mais, né? Tem uns que são mais em conta. Depantenol é super hidratante e eu amo usar pros dias que o cabelo tá com mais frizz, porque eu sinto que ajuda bastante nisso, dá muito brilho também. E aí, pra finalizar aqui o nosso combo, né, a nossa misturinha, eu vou pegar esse mix de óleos vegetais da Soul Power. Esse daqui é o Hydra Oil, tem oliva, girassol e vitamina E. Então, além de nutrir, ele hidrata também o cabelo. Eu vou colocar aqui, ó, uma boa quantidade, que é pra dar aquela nutrida boa. O meu cabelo, ele suga muito os olhos. Então, sei lá, se você tem cabelo liso, um cabelo assim que não tem tanta necessidade, você nem precisa, viu, adicionar os olhos vegetais. Fica aí mais a seu critério mesmo. É como eu falei, você vai adaptando a receitinha de acordo com o seu tipo de cabelo. Agora vamos mexer bem e assim ficou a nossa misturinha. Agora, bora aplicar no cabelo. Bora aplicar, eu vou tirar aqui a toalha da minha cabeça e vou começar a dividir mecha por mecha. O segredo, gente, pra hidratação fazer efeito, não tem como. Você tem que dividir mecha por mecha. Tem que aplicar, espalhar bem, massagear, enluvar bem a mecha, desembarassar, porque isso faz toda a diferença. Vou dando bastante atenção pra cada mecha. Prontinho, gente. Apliquei a máscara em todo o cabelo, massageei bem, desembarassei. Agora eu vou fazer aqui um coque baixo. E eu usei a máscara toda, viu? Ela rendeu muito, mas eu consegui usar tudo. Agora eu vou colocar a touquinha. Vou deixar agir por alguns minutos e já volto. Voltei, acabei de enxaguar o cabelo, apliquei o condicionador. Vou tirar a toalha aqui pra gente ver. O cabelo tá sem produto algum. Tá muito, muito, muito macio. E eu percebo, ó, que ele tá bem brilhoso. E por causa da hidratação, algumas partes já até definiram assim, com mais facilidade, sem ter produto algum. Condicionador eu usei o mesmo, né, da linha do shampoo. E eu gostei, assim. De primeira, eu gostei, mas usar uma vez só é difícil, né, pra tirar uma conclusão. Mas eu achei que ele hidratou bem, deixou o cabelo macio, deu aquela malemolência, assim, pro cabelo. Olha só, meu cabelo ficou até mais escuro. Então agora eu vou finalizar o meu cabelo e depois eu volto pra falar as minhas conclusões finais, né, contar pra vocês o que eu achei desse tratamento. Porque só depois que o cabelo tá finalizado, assim, que eu consigo perceber melhor e ver se valeu a pena o tratamento. Mas de cara, eu já vejo que o cabelo tá muito, muito macio e realmente ajudou na questão do frizz, assim. Mas depois que eu finalizar o cabelo, eu volto pra dar as minhas considerações finais aqui pra vocês. Voltei! Tcharam! Agora com os cabelos finalizados. Gente, sinceramente, valeu muito a pena. Eu amo tudo isso que eu coloquei na misturinha de hoje, mas eu nunca tinha testado tudo junto, né. Gosto bastante da tapioca, da glicerina, do depantenol, de óleos vegetais. E eu achei que deu um resultado maravilhoso. Fiz uma finalização mais estruturada, mas mesmo assim eu pude perceber que a hidratação colaborou muito pra segurar a finalização, sabe? O cabelo foi secando e não secou daquele jeito, assim, meio que perdendo a finalização, como costuma fazer nos dias de chuva. Não, secou super tranquilo, segurando a finalização. Eu usei secador agora, mas ainda assim o cabelo deu aquela segurada, continuou com definição. Então eu amei. Testem essa receitinha e me contem depois o que vocês acharam. E não esqueçam de me darem sugestões de outras receitinhas caseiras pra eu trazer aqui pro canal. Se você não tiver uma ideia de uma receita caseira, tipo, ai Ana, faz com beterraba. Deixe então nos comentários uma receita, por exemplo, ai Ana, quero uma receita para pontas duplas. Quero uma receita para crescimento capilar. Quero uma receita para nutrição, reconstrução. Me conta aqui qual que é a necessidade do seu cabelo que eu tento procurar uma receitinha que vá ajudar nisso daí. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!